Sangramento ativo, como é que a gente vê? A gente vê extravasamento do contraste dentro do parêntema do fígado. Perceba que o contraste tem a mesma densidade que os vasos no pós-contraste. Então aqui está a aorta. E aqui eu tenho um contraste acumulando dentro do parêntema hepático com a mesma densidade, ele é tão branco quanto a aorta. Então, ó. Olha só, extravasamento ativo de contraste para sentir vítima de trauma. Se você olhar com atenção, essa região do parêntema hepático é mais pretinha. Está mais heterogênea porque teve ali uma laceração com hematoma intraparenquimatoso. Está vendo como é mais fácil de ver aqui? E aí o sangue vai acumulando, vai acumulando. E de uma fase para a outra, já tem um acúmulo de sangue cada vez maior. Olha como aqui eu já tenho mais sangue. Já está ficando mais bolinha. Ó. Então extravasamento de contraste, a dica é você ver de uma fase para a outra o sangue ir se acumulando e aumentando. Então na arterial tinha um pouquinho, na portal um pouquinho a mais e na tardia eu já vejo bastante sangue acumulado. Extravasamento ativo, ou seja, está sangrando ativamente para o interior do hematoma hepático. Aqui a gente tem líquido peripático. Perceba que não dá aquela barrigada, ele só acompanha. Ou seja, não é hematoma subcapsular, ele só está acompanhando. Não é subcapsular, não tem barriguinha. É só líquido. E olha aqui no baço, como dá a barrigadinha, está vendo? Discreto, ou seja, é um hematoma subcapsular aqui. Tem líquido perisplênico, mas tem hematoma subcapsular. E mais uma vez, extravasamento de contraste. Tão branco quanto a aorta. Olha só, se acumulou aqui. Percebe? Extravasou. Ok? Então, o que significa isso para mim? Se eu ver um líquido dentro do baço ou do fígado que é tão denso, tão branco, quanto o contraste, é porque está tendo sangramento ativo. Continua sangrando para dentro daquele hematoma. O paciente está perdendo sangue continuamente. Olha só isso aqui. Agora, qual é a diferença do sangramento ativo para o pseudoneurisma? O pseudoneurisma é um saco de sangue. Ele é um saquinho. Ou seja, o sangue não está solto. Ele está dentro de uma bolinha de sangue. Ou seja, quando vai passando a fase, ele não vai se acumular e aumentar como um sangramento ativo. Ele vai mudar de densidade, continua com o mesmo tamanho e vai diminuindo a densidade. Ou seja, ele acompanha a mesma cor da aorta e ele não se acumula. Ou seja, aqui estava branco, aqui está branco. Aqui não está tão branco, aqui também não está tão branco e fica do mesmo tamanho. E é tipo uma bolinha. Ah, João, o pseudoneurisma está difícil. Tudo bem, como é muito rápida essa parte, tudo bem se você não consegue guardar. Mas eu quero que você lembre assim. Sangramento ativo versus o pseudoneurisma. Sangramento ativo, o sangue está jorrando. Ou seja, a artéria rompeu e o sangue jorra e fica acumulado fazendo um lago de sangue ali. Ou seja, ele vai aumentando. Da fase arterial para a portal para a tardia, eu vou aumentando o sangue acumulado com a distribuição amorfa. Não tem um formato típico. Pseudoneurisma, o sangue parece que extravasou, mas ele não extravasou. Ele vai ficar dentro de uma estrutura meio bolinha. Vai ser um sangue com a conformação bolinha. E ele vai seguir a densidade da aorta. Ou seja, na fase arterial vai ficar bem branco. Na portal, mais cinza claro. E na tardia, a mesma densidade da aorta. Ou seja, o sangue não cresce, ele não se espalha. Ele fica sempre dentro daquele espaço confinado do pseudoneurisma. A diferença principal, então, é estrangramento ativo. O sangue se espalha, ele cresce e aumenta. O pseudoneurisma fica do mesmo tamanho. Olha aqui. Lembrando que pseudoneurisma são falsos aneurismas decorrentes de trauma. Muito comuns no contexto de trauma. Dilatações de vasos. Bolinhas aqui, está vendo? Fez bolinha? Pseudoneurisma. Pseudoneurisma.